Música A dica de hoje da fábrica dos óculos não poderia ser outra a não ser os óculos solares e hoje nós vamos falar daquele óculos que a gente pode comprar mais de um que é da coleção da Grazi Massafera, como este aqui a Grazi Massafera que tem óculos tanto aviador, espelhado, óculos naquele formato mais tradicional quanto óculos mais arrojados, mas todos eles são de excelente qualidade tem também acetato, como este aqui que eu escolhi, que eu achei muito legal que é um óculos que não tem a lente muito forte, mas ele também tem um leve espelhado esse tradicional aqui em metal também, um aviador espelhado, super bacana esses óculos todos da Grazi Massafera, eles custam em torno de R$ 260, R$ 270 então o valor é super acessível e a gente pode ter mais de um afinal está aberta a temporada de verão e a gente precisa do óculos de sol para se proteger é claro que a fábrica dos óculos, além desses óculos solares, possui as melhores marcas que existem no mundo inteiro desde Carolina Herrera, Mark Jacobs, Max Mara, várias marcas super consagradas todos eles com um preço muito especial a fábrica dos óculos é uma loja para consumidor final, mas ela tem também laboratório próprio o que faz com que a gente compre as nossas lentes de grau a um preço muito mais acessível a fábrica dos óculos também possui algumas exclusividades, como o óculos para maquiagem e a lente de grau para óculos de mergulho e conta com toda a assessoria do Professor M, que é referência em ótica há mais de 30 anos aqui no Rio Grande do Sul a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant